Eu vi que é sua busca pela internet por polpas de frutas, aqui em Itú, então eu vou dar dica pra você. O Empório do Congelado tem polpas de frutas de 1 kg. Nesse quilo, 10 sachês de 100 gramas. Por exemplo, com mais 250 ml de água, você faz um delicioso suco. Tem maior rendimento no suco natural. No produto do Empório do Congelado tem muita procura. Restaurantes, pizzarias, lanchonetes e bares. Os drinks vão ter muito mais saída, viu? Praticidade. Esquece esse tempo que você perde pra fazer. Menos trabalho e mais qualidade. Além das polpas e frutas, o Empório do Congelado tem o Tropicalia Mix ou açaí. O açaí é fabricação própria, viu? Não contém glúten, lactose, gordura, trans, conservantes corantes ou aromatizantes. Eu fui lá e provei, ó. Com a embalagem de 250 a 10 litros. O Tropicalia Mix não forma aqueles cristais de gelo, viu? Além, claro, do Tropicalia Mix ou açaí, do Empório do Congelado tem também frutas congeladas. Pacotes de um quilo, sucos, geléias, recheios pra bolo, drinks, batidas e vitaminas. Vegetais também tem 500 gramas até 2,5 kg. Especial pra restaurante, com muita praticidade. E também pra dona de casa. Qualquer um deles, muito fácil e rápido de preparar. Tem também no Empório do Congelado, salgados. Outros produtos com muita saída. Mini assados, mini salgados, doces pra festas, assados. Grandes também, viu? Embalagens de 8 a 100 unidades ou por quilos se você desejar. Mini churros, pão de queijo. Tem também no Empório do Congelado, lanches. Hambúrgueres, bovino de 56 a 100 gramas. Picanha de 120 gramas. E bacon fatiado da papada suína. Além também de sorvetes. Palitos de frutas, esquimó, palhetas, massas de 250 ml a 20 litros. Se você quer um dos produtos do Empório do Congelado, entrega aí, peça pelo aplicativo. Baixe, é grátis. Estamos em várias plataformas, o app, você faz o pedido por ele. Ou preferir, peça pelo delivery. Os números do nosso WhatsApp também. Empório do Congelado, desde 1988, servindo bem pra servir sempre. Tá dando a dica?